E olha que boa ideia, no Pará, um casal resolveu lagar a vida aí na cidade grande, viver mais em contato com a natureza. E eles ainda reaproveitaram materiais que seriam descartados e de uma forma bem criativa. Ígarapé no quintal de casa, água de poço puxada por uma carretilha e seguindo direto pro geral. Essa é uma daquelas típicas propriedades rurais, onde o que mais nos fascina é a simplicidade. Essa é a casinha feita com mais de mil latinhas de cerveja, que misturadas ao barro, embelezam ainda mais o cenário. Mundos xodóis da artesã. A ideia surgiu quando Dona Lucie se preocupou em qual destino dar aos resíduos deixados pelos visitantes. Vim pra um lugar desse e você não preservar, aí não compensa. E deixar qualquer um que chegar e deixar a bagunça ir embora e eu encostar no lixo, aí eu digo, não, tem que fazer alguma coisa. Deu tão certo que ela fez outra, ainda maior, com quatro mil latinhas. A obra demorou dois meses pra ficar pronta e o resultado, um espetáculo. No sítio, ainda podemos destacar os bancos de um ônibus, que continuam servindo de assento. Só que, ao ar livre, tem ainda os parabrisas de um carro, que agora são porta-retratos. Ficou bom, né? E o que dizer da cerca construída com mais de 20 mil garrafas PECs? A próxima obra de Dona Lucie já está em vista. É a Casa de Vidro. O material todo, aliás, já está separado aqui. Os serviços iniciam assim que o inverno acabar. Acho que vai ficar melhor que a de lata, porque eu vou fazer virada pro sol, né? Pra dar um reflexo bem bacana e pra encantar os olhos. Dona Lucie e seu Valdeci se consideram inimigos do Wi-Fi. Eles fazem questão de abrir mão da tecnologia da cidade para aproveitarem o meio ambiente como ele é. A gente está querendo dar uma resposta pro planeta, que o planeta está gritando em relação à natureza, né? O homem, aos poucos, está acabando com a nossa natureza e nós somos dependentes dessa natureza. Nós não conseguimos viver, ser feliz sem a natureza. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto